Nova tropa de torre do Queza das Adagas, novo evento de Páscoa podendo ganhar 3 fragmentos do Bárbaro Evoluído, diversas outras recompensas e muito mais no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal, dessa vez falando sobre a nova tropa de torre e também o novo evento de Páscoa. Se curtem vídeos como esse, já peço que vai deixando um likezão aí pra não perder mais novidades que eu sempre trago em primeira mão sobre novas temporadas, decks para desafios, novas cartas, novas evoluções de cartas, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. E também já trouxe um vídeo falando sobre a nova carta evoluída que vai chegar na próxima temporada, tá um vídeo aí nos cards, assim que acabar o vídeo dá uma conferida. E também se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço a Yari, tá chegando a nova temporada aí, me aporte utilizando o código MET, ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Primeiramente falando sobre o novo evento de Páscoa que terá início no dia 29 de Março e se encerrará no dia 1º de Abril. O evento vai funcionar da seguinte forma, os jogadores fazem login durante o evento e ganham coroas pra receber as recompensas, ou seja, a gente vai ter que ganhar coroas pra desbloquear as recompensas. E eles ainda passam uma informação importante pra gente, os jogadores não são obrigados a fazer login em datas específicas pra receber recompensas. No entanto, fazer login no primeiro dia é vantajoso, embora os jogadores ainda possam ganhar dois fragmentos de evolução do Bárbaro, mesmo se fizerem login no último dia, que no caso seria no 1º de Abril. Em relação às recompensas, no primeiro dia a gente vai receber um emote exclusivo, no 2º dia um fragmento de evolução do Bárbaro e no 3º dia três fragmentos de evolução do Bárbaro. Então não se esqueçam de entrar todos os dias dentro do jogo pra resgatar as recompensas pra não perderem. Agora falando sobre a nova tropa de torre, a Duquesa das Adagas. A Supercell soltou essa animação da Duquesa das Adagas aí pra gente. E logo no início já tem algo muito interessante. Desbloqueie a nova tropa de torre de graça. Ou seja, nós não vamos ter que ficar abrindo baú pra ganhar a nova tropa de torre. Não, a gente vai poder desbloquear ela totalmente de graça. Ela será gratuita, que nem o pequeno príncipe, e chegará no dia 1º de Abril. Mas continuando a animação, como vocês podem notar, logo no início mostra o príncipe apaixonado por ela e do nada voa uma adaga. Quando essa adaga voa, mostra a nova tropa de torre, a Duquesa das Adagas. Pra quem acompanha o canal, sabe que a Supercell confirmou ontem qual seria essa tropa de torre. Então se for do seu interesse, assim que acabar o vídeo dá uma conferida, tá o vídeo aí nos cards. Mas voltando à animação, do nada corta pro príncipe novamente. E rapaziada, essa parte é legal, porque mostra o príncipe sem capacete. E do nada, ela joga uma adaga novamente e corta o bigode dele. Pra quem acompanha as animações de Clash Royale, sabe que o príncipe sempre é muito vaidoso com o seu bigode. E a Duquesa das Adagas vai lá e joga uma adaga no bigode dele e corta. Logo em seguida, corta pra ela novamente. E essas partes acabam sendo muito interessantes, já que a Supercell às vezes sempre solta alguma coisa escondida sobre cartas futuras e por aí vai. Mas na minha opinião, isso não tem nada a ver. Como vocês podem ver, mostra um livro de costura com um gato e uma flor. Ou seja, ela tá aprendendo como costurar um gato e uma flor. E ao lado, mostra como ficou essa costura dela. E o resultado foi uma peca e ela atirando adagas. Assim, rapaziada, algo que chama muita atenção nessa imagem é em relação a que ela tá atirando mais de uma adaga. E guarda isso, porque no final do vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre e também no decorrer da animação vocês vão ver um pouco mais sobre. Depois disso, corta pra ela entediada no castelo com um banquete de comida enorme. Quem fica entediado com tanta comida assim, né? Mas enfim, rapaziada. Aí aparece o corredor tentando constar ela. E aparentemente ela não gosta muito de namorinho não, porque ela pega e manda o corredor pra bem longe. O que ela gosta mesmo é de luta, porque toda vez que ela ataca adaga em alguém, aí sim ela fica feliz. Mas, como sempre, corta pra ela entediada novamente. E dessa vez mais um pretendente. Não só um, três. Do nada aparece um barril de goblins com os três goblinzinhos. Eles tentam conquistar ela. Mas aí que ela não vai querer mesmo, né? E ela atira novamente nos pretendentes dela. Logo em seguida mostra, no caso ela vê a arena do Crash. E fica meio triste por ver a arena do Crash. Aparentemente ela quer tá muito lá. E do nada voa um papel bem na cara dela. Procura-se tropa de torre. O mesmo papel que apareceu na animação de ontem e eu trouxe aqui pra vocês. E como eu disse, ela não gosta muito de namorinho não. Aparentemente ela gosta de briga mesmo. Porque dá pra perceber isso no olhar dela. Ela já fica toda empolgada. Ela vai, pega um colete. Adagas. E quando ela pega essas adagas, tem algo muito interessante aí, rapaziada. Como vocês podem ver, debaixo dessas adagas tem um livro do Crow. Pra quem não sabe, Crow é um personagem do Brawl Stars. E ele atira adagas. Então, provavelmente, ela é inspirada no Crow. E eu acho que não só no Crow, né? Pra quem joga Brawl Stars, sabe que ela tem muito o design da Piper. E uma coisa que chama muito a atenção nessa parte. E que pode fazer muito sentido em relação ao desânimo dela. É que ela tá em uma torre. Como vocês podem ver, mostra ela descendo da torre estilo Rapunzel. Ou seja, será que ela tá presa nessa torre? Porque praticamente todas as vezes que aparecem os pretendentes. Meio que é um pensamento dela. Então, assim, rapaziada, provavelmente, ela vive sozinha nessa torre. Então, aparentemente, ela é uma personagem bem solitária. Depois disso, mostra ela correndo sentido arena, estilo ninja. E do nada, corta ela pra torre da arena, atacando as adagas. E novamente, três adagas. Vou explicar um pouco mais logo em seguida. E antes de estar falando um pouco mais sobre essa nova tropa de torre, Eu preciso falar algumas curiosidades em relação à duquesa das adagas. A primeira delas é que ela foi anunciada em dezembro. Sim, rapaziada. Eu trouxe vídeo durante esse tempo todo falando sobre a duquesa das adagas. Óbvio que a gente não sabe o nome. Mas sim, ela foi revelada em dezembro. A primeira revelação foi na animação da árvore genealógica. Que mostra ela em preto. Ou seja, não mostra como ela é. Porém, mostra mais ou menos o que ela vai atirar. Porque, como vocês podem ver, tem as adagas embaixo dela. E o canhoneiro é a mesma coisa. Já que tinha um canhão e a gente sabia que ele iria tirar bolas de canhão. A segunda revelação foi na animação do canhoneiro, logo no final. Que mostra a mesma árvore genealógica que mostrou na primeira animação. Porém, mostra completa, com cor e tudo. Ou seja, aqui a gente sabe que é uma coloração azul e amarela. Como foi revelado na animação agora. E não para por aí. Mostra também uma adaga voando no canhoneiro que o rei está segurando. E do nada, mostra a sombra dessa possível tropa de torre na parede. E como vocês podem ver, é a sombra da nova tropa de torre, a duquesa das adagas. Algumas outras curiosidades sobre essa nova tropa de torre. É que ela é da realeza, mas nunca chame ela de princesa. Ela não se dá bem com a filha do rei, como você pode imaginar. Então, ela não gosta da princesa de forma alguma. Não sabemos o porquê. Será que é porque ela estava presa na torre e a princesa não? Algo assim? Não sabemos. Mas, é aquilo. É somente uma ideia. E assim, eu sei que muitos querem saber como essa tropa vai funcionar. E lembrando tudo que eu vou falar aqui agora, é especulação. Lembra que eu falei pra vocês, praticamente a animação toda, que ela ataca três adagas? Então, rapaziada, é porque isso pode fazer sentido pra como vai ser a mecânica dessa carta. No caso, essa tropa de torre. Vou dar um exemplo aqui. Tá vindo as três mosqueteiras pra sua torre. Ao invés dela atirar em uma mosqueteira só, ela atira em três mosqueteiras ao mesmo tempo. Pode ser uma ideia. Ou também, ela pode atirar mais rápido, tipo, sem parar de uma vez. Só que aí, se fosse assim, na minha opinião, seria algo extremamente quebrado. Já que não faria sentido nenhum você utilizar a torre da princesa, por exemplo. Ou também o canhoneiro. Na real, o canhoneiro iria depender, porque depende do dano que ela iria causar. Mas a torre da princesa, 100% de certeza que não compensaria utilizar. Então assim, na minha opinião, creio que não seja só isso. Porque tem que se destacar das outras tropas de torre pra fazer sentido. Porque não faz nenhum sentido ter uma mesma função, tá ligado? Mas, é aquilo. Até a gente não saber o que essa carta faz, a gente só pode especular. Enfim, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o likezão aí se curtiu. Se inscreve e ative o sininho pra não perder todas as informações sobre essa nova tropa de torre e também a nova carta evoluída que vai chegar em breve. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço a Yara e me apoiar utilizando o código MET. Ajuda bastante e vocês não gastam nenhum centavo a mais. Tamo junto, até a próxima. Fui. 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 Obrigado.